Agora há pouco, nessa quarta-feira, nós tivemos um importante esclarecimento e posicionamento público por parte do presidente do Inter Nacional, Alessandro Barcelos. Para quem não acompanhou, o presidente do Inter concedeu uma entrevista ao programa Seleção EsporteV e falou sobre a situação no Rio Grande do Sul e sobre a situação do futebol brasileiro. Afinal, o futebol brasileiro não para, não parou mesmo diante dessa tragédia que nós estamos vivendo, a maior tragédia da história do estado e, obviamente, da impossibilidade dos times do Rio Grande do Sul estarem atuando. Bom, a CBF adiou os jogos das equipes gaúchas até o dia 27 desse mês, ou seja, pelos próximos 20 dias. O presidente Colorado disse o seguinte, que essa medida é uma medida de urgência. Realmente foi uma medida de urgência tomada pela Confederação Brasileira de Futebol, mas que não resolve o problema. O presidente Colorado disse que não adianta somente a CBF adiar as partidas, mas que o certo seria realmente paralisar o futebol no Brasil, tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil, temporariamente, até as coisas melhorarem aqui no Rio Grande do Sul. O Barcelos pediu mais empatia para a CBF, pediu mais compreensão por parte da CBF, que a CBF repense, realmente analise parar o futebol no Brasil neste momento diante dessa tragédia e falando desportivamente da impossibilidade dos times do Rio Grande do Sul em atuarem, em jogar futebol. O presidente Colorado também disse o seguinte, que neste momento ninguém tem cabeça para pensar em futebol. Ninguém aqui tem cabeça para pensar no retorno às atuações dentro de campo. Nem os jogadores têm cabeça para estar pensando em retomar os treinos, em voltar a atuar. O presidente Colorado também lembrou que os jogadores, tanto do Inter quanto do Grêmio, estão nas ruas resgatando as pessoas, estão ajudando, estão distribuindo alimentos, estão fazendo marmitas e que, portanto, não tem sequer possibilidade e cabeça para pensar em futebol nesse momento em que o Rio Grande do Sul está embaixo d'água e que vai demorar muito para se reerguer. E mais, como eu disse no vídeo de ontem, que eu tinha informação de que o Internacional sequer cogita deixar o Rio Grande do Sul, afinal, tem-se falado muito disso, de que o Inter pode usar, talvez, o centro de treinamento do Atlético Paranaense, se mandar os jogos por lá, afinal, o futebol aqui no Rio Grande do Sul não vai ter condições de voltar tão cedo. E eu falei ontem que o Inter não cogita isso. Pois bem, hoje o presidente também, Alessandro Barcelos, falou abertamente sobre isso e deu um recado muito forte. Agora, posicionamento oficial por parte do presidente do clube. Posicionamento necessário e público. O presidente disse o seguinte, que o Inter não vai virar as costas para o seu povo. O presidente Colorado agradeceu os clubes que estão oferecendo os seus centros de treinamento, os seus estádios, casos do Atlético Mineiro, do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo e do Palmeiras, mas disse que não há chance nenhuma de o Internacional acabar aceitando isso. O presidente foi claro, as palavras dele foram as seguintes, que o Inter não vai virar as costas para o seu povo. Ou seja, não vai virar as costas, não vai abandonar, sair do Estado em um momento em que o Estado tanto precisa, em um momento em que o Estado vive uma grande luta e um grande luto, infelizmente. E em um momento que, diante disso, tudo, eu repito, os jogadores, tanto do Inter quanto do Grêmio, estão nas ruas, estão no meio das águas, resgatando pessoas, estão em abrigos, ajudando em alimentação, ajudando a arrecadar e distribuir mantimentos, ou seja, que os jogadores estão engajados em ajudar pessoas. Então, o Internacional não vai aceitar. O presidente agradece as iniciativas de suposta solidariedade, mas diz que chance zero de o Internacional virar as costas, ir treinar e jogar em outro lugar, acabar vivendo em uma bolha, em um mundo à parte e simplesmente esquecendo, por causa de futebol, o que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Então, chance zero nesse momento. E cabe ressaltar que o presidente do nosso rival, e neste momento não tem espaço para rivalidade, o Alberto Guerra também concedeu entrevista e foi por esta mesma linha. Pediu empatia para a CBF e também disse que o Grêmio, ou seja, o nosso rival, não vai abandonar o Rio Grande do Sul. Ele, assim como o Barcelos, também agradeceu, também agradeceu a suposta ajuda e solidariedade de outros clubes do Brasil que estão oferecendo os seus espaços, mas diz que o Grêmio também não vai aceitar. E o presidente deles ainda foi além. Disse que talvez essa ajuda possa ser necessária a partir de junho, ou seja, daqui a um mês, quando as coisas começarem a se acalmar, quando realmente o povo puder começar, se Deus quiser, a pensar um pouco mais em futebol. Aí sim, talvez o Grêmio, o nosso rival, acabe aceitando. Mas que neste momento a chance é zero e ele acabou corroborando com o posicionamento do presidente Alessandro Barcelos de que não é momento para pensar em futebol. Então, neste momento, é muito importante deixar a rivalidade de lado, deixar a Grenal de lado e haver justamente este acordo de opiniões. Ao meu ver, estão indo muito bem, tanto o Barcelos quanto o Guerra, em irem publicamente na imprensa nacional e dizer o seguinte, olha gente, a gente não está pensando em futebol, não tem condição de o futebol voltar a acontecer no Rio Grande do Sul tão cedo e nós, as equipes gaúchas, nós não vamos abandonar o nosso povo. Afinal, a gente não vive numa bolha. Então, parabéns aos dois dirigentes. E também hoje foi divulgada a informação de que o Nenê, Nenê é jogador extremamente rodado no futebol brasileiro, atualmente no Juventude, está mobilizando nos bastidores os capitães de todas as equipes da Série A. Segundo o jornal O Pioneiro, o Nenê está entrando em contato com todos os capitães de cada uma das 20 equipes da Série A, convencendo eles a se mobilizarem e se manifestarem a favor da parada do futebol brasileiro neste momento. Então, o Nenê, neste momento, está trabalhando nos bastidores com toda a influência que tem, com todo o nome que tem, com a experiência que acumulou em todos esses anos do futebol brasileiro, agora no Juventude, para mobilizar, mobilizar as lideranças dos 20 elencos da Série A para justamente pressionar a CBF por uma paralisação. Como eu informei ontem, neste momento, sete dos 20 clubes da Série A já se manifestaram favoráveis a uma paralisação temporária do futebol brasileiro devido à situação do Rio Grande do Sul. Outros dois, Atlético Paranense e Atlético Nense, se manifestaram totalmente contrários e os outros 11 clubes simplesmente lavaram as mãos, resolveram não se manifestar nem a favor nem contra dessa paralisação. Mas, mais uma vez, parabenizo o presidente do Internacional neste momento por este recado tão direto, público e necessário na imprensa nacional. O recado está dado. O Internacional não consegue, não vai voltar a pensar em futebol neste momento. E o futebol brasileiro precisa parar. O Internacional, o clube do povo, esse clube que a gente ama, não vai virar as costas para o povo. Não vai ir para uma bolha onde parece que essas coisas não estão acontecendo. O estado do Rio Grande do Sul vive a pior tragédia de sua história. Infelizmente, está contando corpos. Infelizmente, nós teremos ainda muito mais óbitos por aqui. muito mais gente desabrigada, muito mais gente desaparecida. Infelizmente, os dados ainda são muito preliminares. Então, não é momento em cogitar voltar futebol, em cogitar treinar e jogar em outro lugar. O futebol não tem importância nenhuma neste momento. E é justamente esse o recado que tanto o presidente do Inter quanto o presidente do Grêmio estão dando. E antes da gente encerrar esse papo, eu quero te convidar a pratica gaúcho a comentar por aqui como é que está a situação na tua cidade. Como as pessoas podem ajudar a ir na tua cidade caso tenha sido atingida pelas enchentes. Comenta por aqui. Comenta o que a tua cidade está precisando. Comenta como o povo pode colaborar através de voluntariado. O que vocês estão precisando por aí. Eu sei que tem muita gente em cidades atingidas pelas enchentes que acompanha aqui o canal. Então, aproveita o espaço por aqui. Coloca por aqui. Os principais comentários eu vou printar, vou colocar nas minhas redes sociais para tentar ajudar todo mundo e divulgar todas as campanhas na medida do possível, tá bom? E se tu gostou do conteúdo, é colorado, clica aqui embaixo em inscrever-se caso não seja inscrito e ativa as notificações no sininho que tu ajuda muito com o crescimento do canal. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!